Sabe, galera? Beleza? No vídeo de hoje, a gente vai ver sobre compressão de coordenadas. A compressão de coordenadas vai servir como se fosse uma normalização dos elementos de um vetor. Então, por exemplo, se a gente tiver um vetor com os elementos 10, 30, 100 e 50, e a gente não está exatamente olhando para o valor de cada elemento, mas sim para qual é a ordem de cada valor. Então, a gente vai olhar para os elementos desse vetor e vai tentar normalizar eles. Então, a partir desse vetor, por exemplo, a gente vai ver que o 10 é o menor elemento desse vetor, então ele vai ter valor 1. O 30 é o segundo menor elemento desse vetor, então ele vai ter valor 2. O 100 é o quarto menor elemento, então vai ter valor 4. E o 50 é o terceiro menor elemento, então vai ter valor 3. O que a gente fez aqui foi basicamente diminuir o intervalo do domínio, né? Que aqui o domínio era muito grande, por exemplo, 10, 30, 100 e 50. Mas como a gente não está interessado exatamente nos valores, mas sim em qual a ordem que eles aparecem, a gente consegue normalizar eles para esse vetor 2 aqui. Então, vamos ver mais um exemplo. Se a gente tiver, por exemplo, o vetor 1, com os valores 5, 10, 5, 10, 30. Nesse vetor aqui, o 5 é o menor valor, 10 é o segundo menor, e o 30 é o terceiro menor valor. Então, a gente pode normalizar esse vetor para o vetor 1, 2, 1, 2, 3. Tá, então como é que a gente consegue, a partir desse vetor aqui, gerar esse outro vetor aqui? Vamos ver algumas formas de se fazer isso, e depois eu dou alguns exemplos de para que isso pode ser útil. Um dos jeitos mais diretos de pensar nisso é colocar todos os elementos desse vetor em um set, e a partir disso a gente vai mapeando cada elemento para cada elemento em um map. Então, por exemplo, a gente tem um set aqui, que possui todos os valores. Então, esse set aqui vai possuir os valores 5, 10 e 30. E depois a gente vai ter dois maps. O primeiro dele vai ser um map, que eu vou chamar aqui de map Dida. Então, por exemplo, o map Dida de 5 é igual a 1, o map Dida de 10 é igual a 2, e o map Dida de 30 é igual a 3. Só que, e se a gente quiser, também a partir do valor normalizado, achar qual o número que ele representava no vetor original. Então, para isso a gente pode ter, por exemplo, um map de volta. Então, map de volta de 1 é igual a 5, map de volta de 2 é igual a 10, map de volta de 3 é igual a 30. Certo. Então, a primeira coisa aqui vai ser preencher esse set com todos os valores, e depois, a partir desse set, a gente vai gerar tanto o map Dida quanto o map de volta. Então, vamos... Aqui a gente vai preencher o set com todos os valores. Então, todos os valores, ponto insert, i. Para quem não sabe, esse aqui é o for it do C++, então ele vai percorrer em cada etapa, o i vai valer um valor aqui desse vetor. Certo? E depois, agora, a gente vai preencher os maps de Dida e de volta. Então, a gente pode ter um índice adicional, e depois, para cada valor no set de todos os valores, a gente vai subir 1 na quantidade de elementos que a gente visitou até agora, e a gente vai falar que o map de Dida do val é igual ao índex, e o map de volta do índex é igual ao val. Então, aqui, o val, como a gente está percorrendo o set de todos os valores, esse val primeiro vai valer 5, depois vai valer 10, e depois vai valer 30. E em cada iteração, a gente está subindo 1 no valor do índice. Então, para 5 vai valer 1, para 10 vai valer 2, e para tn vai valer 3. Então, com isso, a gente consegue preencher esses dois maps. Então, agora, com os maps inicializados, a gente consegue gerar o vetor normalizado. Então, pegando aqui o tamanho do vetor, a gente consegue gerar um vetor V1, de tamanho N, e preencher cada uma das posições dele. Então, o vetor normalizado na posição 1, ele vai possuir o valor do map de Dida do V de I. Porque aqui é do V de I. Então, no primeiro cara, quando o I é igual a 0, V de I é 5. E o map de Dida de 5 é igual a 1. Então, o V1 de 0 vai ser igual a 1. No próximo vez, quando o I for igual a 1, ele vai pegar aqui um valor 10, e vai ver que o map de Dida de 10 é 2. Então, aqui vai preencher com 2. E assim por diante. Então, quando a gente chegar no final dessa iteração, a gente vai ter o vetor normalizado e corretamente preenchido. Então, essa é a primeira forma que dá para a gente pensar de comprimir essas coordenadas com o map e com o set. E a complexidade disso vai ser odd N vezes log N. Porque a gente está usando o setMap, que possui inserção e atualização com complexidade log. E a gente está fazendo isso N vezes, né? Então, uma vez para cada elemento. Aqui é uma vez para cada índice, e depois aqui é uma vez para cada valor. No pior caso, o número de interações nesses dois casos vai ser N. Então, a complexidade vai ser odd N vezes log N. Tá, só que tem um problema nisso, né? Porque o set e o map, por mais que tenham inserção e atualização com complexidade log, eles possuem uma constante muito alta, né? Ou seja, por mais que teoricamente seja log N, vai executar um pouco mais lento que isso, né? Porque, por causa da forma que o map e o set são estruturados. Então, agora, a gente vai ver uma outra forma de se fazer a normalização, só que utilizando ordenação e busca binária. E, utilizando essa ordenação e busca binária, a gente consegue fazer essa mesma coisa, só que muito mais rápido. Então, vamos ver. Vamos ver aqui o que a gente tinha antes. Em vez de ter um set com todos os valores, a gente pode armazenar isso em um vector. E, em vez de ter um map de ida ou map de volta, a gente vai fazer tudo a partir desse vector de todos os valores. Então, bom, para preencher também todos os valores de V para esse vetor, a gente só precisa percorrer e inserir o elemento nesse vector. Tá, só que o set, ele armazena os elementos ordenados e não repetidos, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é, com os dados desse vector, ordenar e tirar os elementos repetidos. Para fazer isso, a gente usa o sort. O sort recebe o iterador do começo e o iterador do final. E agora, a gente também precisa retirar os elementos repetidos nesse vector. Para fazer isso, a gente utiliza uma função que chama unique. Então, unique, ele também recebe um iterador do começo e um iterador do final. E o que a função unique faz é que ela deixa organizadinho todos os elementos que não são repetidos no começo e os elementos que são repetidos para o final. E ele retorna o iterador para o primeiro elemento repetido. Então, como a gente quer tirar todos os elementos repetidos, a gente dá um erase desde o primeiro elemento repetido até o final. Isso aqui, à primeira vista, pode parecer um pouco complicado, só que, depois que você se acostuma, fica mais direto de entender isso aqui. Então, aqui a gente conseguiu ordenar e tirar todos os elementos repetidos desse vetor aqui. O que a gente precisa fazer agora é, de alguma forma, simular aqueles dois maps anteriores, tanto o map did quanto o map de volta. Então, vamos ver como é que esse vetor ele está com os nossos dados. Para esse vetor v aqui, ele vai estar com os elementos 5, 10 e 30. E o índice desse vetor aqui, 0, 1 e 2, ele já vai gerar para a gente qual que é a normalização de cada elemento. Certo? A gente não precisa mais ter uma variável auxiliar e percorrer o 7 para ir atualizando o índice. Porque o próprio índice do vetor ele já vai gerar o elemento normalizado. A única diferença aqui para o anterior é que aqui ele está dando 0 based, né? Então, ele está começando com 0 e anteriormente eu estava começando com 1. Mas, na verdade, pode ser a mesma coisa. Então, a gente também não precisa mais daquele map de volta. Porque o map de volta é exatamente esse vetor de todos os valores. Porque o índice que a gente vai estar mandando aqui é exatamente o índice desse vetor. O que a gente precisa fazer agora é achar com complexidade log qual que é a ordem que cada um desses elementos aparece no vetor. A aula passada foi sobre lower bound e upper bound e é isso que a gente vai utilizar hoje. Vamos gerar aqui, direto, o vetor normalizado. Então, o tamanho vai ser o v.size e a gente vai gerar um vetor normalizado de tamanho n. O elemento que a gente quer normalizar agora vai ser o v.di. E o que a gente precisa saber é, nesse vetor de todos os valores, em qual índice que o v.di aparece. Então, por exemplo, na primeira iteração, o v.di vai ser 5. Então, qual que é o índice que o 5 aparece? É o índice 0. Na segunda iteração, ele vai pegar o 10. Então, qual que é o índice que o 10 aparece? É o 1. E assim por diante. E, para fazer isso, a gente pode utilizar a função lower bound. Então, a gente vai utilizar o lower bound para saber qual que é o índice que o val aparece. Para fazer isso, a gente vai utilizar o lower bound. O vetor que a gente está vendo aqui é esse vetor de todos os valores. Então, a gente manda o iterador de começo e o iterador de final desse vetor. E o valor que a gente está procurando é o val. E como a gente quer o índice que ele aparece, a gente faz menos o begin desse vector. Então, relembrando, o lower bound, ele pega o primeiro elemento maior ou igual a esse val que a gente mandar. Mas, como todos os valores já tem esse valor aqui, obrigatoriamente, então, o lower bound vai retornar o iterador exatamente para onde esse cara aparece. Então, se a gente subtrair o iterador de começo, ele vai retornar o índice que a gente quer. Então, agora, é só a gente falar que a normalização desse vetor do índice i é igual ao índice que a gente achou. Certo? Então, com isso, a gente consegue gerar também o vetor com os elementos normalizados. e a complexidade aqui também vai ser oddn vezes logn porque o sort aqui vai ser nlog o erase ele é no máximo oddn e depois o lower bound ele também é oddlog. Certo? Então, a gente também conseguiu alcançar a complexidade de nlogn mas agora com uma constante bem mais rápida porque tanto a busca binária quanto a ordenação são muito mais eficientes do que a criação de set tmap Certo? Então, eu mostrei duas maneiras de se fazer a complexação de coordenadas mas para que essa compressão de coordenadas pode ser útil? Por exemplo, tem alguns problemas que te dá um vetor de tamanho até 10⁵ e cada elemento desse vetor é até 10⁹ e vamos supor por exemplo que a gente quer fazer algumas operações em cima desses valores então por exemplo pegar a frequência de cada valor e assim por diante então a gente primeiro pode normalizar esse vetor então aí cada elemento normalizado vamos chamar aqui de A' também vai ser menor ou igual a 10⁵ e aí como todo valor vai ser menor ou igual a 10⁵ fica bem mais fácil de utilizar array e essas coisas para a indexação não precisa ficar criando um monte de map que aumenta bastante a complexidade bom, isso foi só um exemplo tem vários outros problemas também que você pode achar com pressão de coordenadas esse é um conceito que é bem útil de você ter em mente como fazer então espero que eu tenha conseguido passar a ideia para vocês qualquer coisa pode perguntar aí e a aula de hoje era essa valeu e a aula de hoje